Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as maquiagens que eu uso Então minha gente, vocês sabem, eu já falei aqui diversas vezes pra vocês que eu não sou uma menina de usar tanta maquiagem eu uso assim o básico do básico mesmo mas muitas meninas me perguntam qual batom que eu uso principalmente batom, assim, mais que perguntam então eu falei, ah, pra mim não falar só os batons que eu uso eu vou falar aqui os produtinhos que eu uso em casa de maquiagem vou mostrar cada um pra vocês, vamos lá? e antes de eu mostrar os produtos pra vocês, já clica aí no gostei essa mãozinha que tá assim aí embaixo, aqui embaixo do vídeo, sabe? clica no gostei, se inscreva aí no meu canal, deixa o seu comentário o que vocês acharam, onde vocês encontram, vai estar tudo na descrição que eu vou deixar aqui pra vocês de já já quero pedir desculpa aí pelo barulhinho que vocês vão ouvir a mais mas eu amei essa iluminação aqui no meu rosto e por isso eu tô gravando aqui nessa janela aqui pra vocês meninas, então é assim, eu uso o corretivo base, pó, sombra, batom, blush, lápis de olho, rímel só é isso que eu uso então eu vou começar aqui mostrando pra vocês os corretivos eu uso esses dois corretivos esse daqui da Eudora, ele é maravilhoso e esse daqui da Natura deixa eu mostrar aqui pra vocês, isso mesmo são os dois corretivos que eu uso aqui pra parte das olheiras pra algumas manchinhas indesejáveis antes da base a base que eu tô usando é essa aqui da Eudora ó Eudora, ela é maravilhosa tá gente, deixa a pele muito suave sem oleosidade porque eu tenho a pele um pouco oleosa então ela fica sequinha maravilhosa, essa daqui é a base que eu tô usando agora já testei várias, mas eu me apaixonei por essa base da Eudora e eu super recomendo pra vocês eu uso pó o pó que eu uso é esse aqui da Blossom Ville ele é maravilhoso eu já testei vários pós e o meu rosto se dá muito com esse então tá aqui, esse é o pó que eu uso da Blossom Ville depois eu uso dois rímel, meninas eu uso esse daqui da Candice Berenice e eu uso esse daqui da Melrikay tá, eu fico intercalando um super alonga e outro alonga menos então eu fico trocando então eu uso esses dois rímel aqui que vocês estão usando é, vamos lá lápis lápis de olho eu uso esse daqui da Candice Berenice também ó ele é bem pretinho, meninas eu adoro, adoro ele e ele é aquele efeito canetinha ó eu não gosto muito daqueles que é o lápis normal mesmo, sabe? parece de escola é, pra sobrancelha pra dar esses sabe, pra ficar assim preenchido gente, eu nem sei falar muito releva aí porque eu não sou expert em maquiagem de jeito nenhum é, esse daqui é o da Eudora também tá, lápis pra sobrancelha eu dou uma preenchida naqueles cantinhos que fica mais assim, perdidos no meio da matinha aqui enfim matinha meu Deus voltando muita gente tá me perguntando muitas meninas qual a sombra que eu tô usando se vocês for ver alguns vídeos do início meu eu não usava muita sombra e aí eu encontrei uma paleta perfeita de cores bem neutras nudes aqueles rosinha que eu amo gente eu não sou muito fã de sombra tá mas eu encontrei uma paleta maravilhosa da esse nome aqui ó Ruby Rose eu não sei bem se é assim que se fala mas eu vou deixar vou mostrar aqui vou deixar também na descrição pra vocês essa paleta ela tem cores incríveis olha são esses tons que eu gosto esses tons aqui é do nude do rosinha sabe esses brilhosinho aqui mais pretinho eu uso assim muito muito pouco e quando eu uso é um pouquinho aqui ó sabe só pra dar um destaquezinho a menos mas gente eu tô amando amando essa paleta é a única paleta de sombras que eu tenho já falei pra vocês eu não tenho tanta maquiagem eu tenho o básico do básico do básico é blush adoro eu acho que eu posso colocar é uma base um pó mas assim o blush pra mim faz toda a diferença numa maquiagem um blush e um iluminador então eu tô usando esse blush aqui da Eudora ó esse da Eudora vem três cores viu gente vem esse aqui mais rosê vem esse brilhosinho que é tipo um efeito bronzeado e vem esse aqui pra morena que fica muito lindo assim na minha pele então é uma paletinha de blush que vem três tipos de cores da Eudora maravilhoso também super super recomendo eu uso também gente esse pó facial multi efeito aqui da Eudora ó ele é maravilhoso tá eu vou tentar mostrar aqui pra vocês mais de pertinho ó ele tem vários efeitos então você passa assim o pincel e vai passando no rosto dá uma quebrada fica assim um degradê lindo no rosto super super amo pincel tem um pouco pincel tá gente eu uso esse pincel aqui pra base e esse pincel aqui pro blush então eu tenho muito pouco eu fiz um pedido agora de pincel novo depois eu vou trazer outro vídeo aqui mostrando pra vocês nesse não tá porque não chegou ainda então eu uso esse pincel aqui ó da Natura pra base ele é maravilhoso e uso esse daqui pra blush da quem disse Berenice ele tem esse efeitozinho tipo subindo é maravilhoso e por último que muita gente tá me perguntando quais são os batons que eu uso eu tenho assim uma boquinha bem carnuda dá pra vocês perceberem então eu não sou muito fã de batom forte eu só uso dois batons no momento eu acho que são os batons do momento da minha boca que eu tô amando que são esses aqui da Adversa eu acho que se lê assim gente desculpa é que é uns nomes assim muito difícil em inglês mas eu vou deixar essas marcas aqui pra vocês aqui na descrição esse daqui os dois são efeito mate tô adorando esse é o que eu tô usando agora e esse daqui gente é ele é rosê o nome seduzi tá seduzi da Adversa e esse daqui delícia os dois efeito mate eu tô simplesmente amando usar e é isso meninas são esses produtos que eu tô usando gente eu tô amando tá eu uso assim uma maquiagem muito neutra muito suave eu não sou muito fã de maquiagem eu uso o básico do básico como vocês estão vendo agora não sei me maquiar muito mas eu pretendo trazer um não é tutorial não vou ensinar pra vocês como se maquiar mas eu prometo que eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês como eu me maquio no dia a dia diariamente e pras minhas gravações aqui no canal também nem fiquem ansiosas porque assim eu não sou expert nessa parte então eu espero que vocês tenham gostado cada marca dos meus produtos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo é só vocês clicar numa setinha que tem depois do título do vídeo que vocês vão ver aí a descrição algumas eu não consegui falar outras eu consegui mas aí eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo tá bom gente se você gostou desse tema principalmente as mulheres deixa o like de vocês avalia esse vídeo pra eu saber que vocês gostaram deixa o comentário se você gostou de algum produto aqui que eu mostrei tem dúvida ou quer saber onde compra quer saber o preço comenta que eu deixo aqui nos comentários pra vocês se inscrevam no meu canal gente a gente tá com mais de 5 mil inscritos e eu tô muito muito feliz mas pra família crescer eu preciso de novos inscritos né então eu conto com vocês compartilhem esse vídeo me sigam lá nas redes sociais no instagram vai tá aqui vai tá mostrando aí pra vocês no facebook eu espero vocês também e é isso minha gente um beijo no coração de vocês fiquem todos com Deus e um grande abraço tchau tchau